Você já parou para pensar quantas possibilidades esperam por você a cada momento do seu dia? Que estas possibilidades podem abrir portas para momentos de bem-estar e qualidade de vida? E se eu disser que existe um lugar onde você encontra tudo isso e muito mais? Esse lugar é o SESC e as portas estão abertas para um universo de eventos e serviços desenvolvidos para os trabalhadores do comércio e suas famílias. Com a missão de contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e para a melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo, o SESC está presente em todas as regiões de Santa Catarina, atuando por meio de eventos e serviços subsidiados para atender a comunidade em cinco áreas. Educação, saúde, cultura, lazer e assistência. E que tal conhecer cada uma delas? Na área de educação, o SESC promove o desenvolvimento integral e a valorização de crianças, jovens e adultos. Esta atuação ultrapassa o ensino regular por meio de ações complementares, projetos de alfabetização, de atualização e valorização pessoal. Ou seja, é o conhecimento construído em parceria com o aluno, permeando assim todos os momentos de sua vida. Se o assunto é lazer, o SESC é referência. Com uma estrutura moderna e completa, o SESC oferece ao longo de todo o ano inúmeras atividades e espaços voltados ao desenvolvimento físico-esportivo, à recriação e ao turismo social para todas as idades. Já na área de cultura, o SESC dá show. São eventos culturais em todas as regiões do Estado, com foco na ampliação do repertório cultural do cidadão. O SESC estimula o contato entre artistas e público por meio de festivais, concertos, espetáculos, exposições, cursos de teatro, dança e música. Para o SESC, a saúde é o verdadeiro caminho para uma vida plena. É com este propósito que a instituição desenvolve ações e oferece serviços voltados à educação e saúde, odontologia, nutrição e assistência médica. Sempre tendo na promoção da saúde do cidadão seu objetivo principal. Por meio da assistência, o SESC abre aos seus clientes e à comunidade as portas para a participação social. São ações e projetos voltados ao atendimento de crianças, jovens, adultos e idosos, tendo como objetivo a construção da cidadania, despertando para o protagonismo e o desenvolvimento comunitário. Este é o SESC Santa Catarina, uma instituição voltada aos comerciários e seus familiares que pensa e age para promover aquilo que realmente faz bem ao ser humano, qualidade de vida e bem-estar. SESC faz bem para você.